A cada dia que passa, a Twitch deixa de ser uma plataforma focada em jogos, focada no público, focada em live stream em si E se transforma mais em um lugar de lacração, de palhaçada e de outras coisas que ninguém aguenta A gente tá vendo justiça rolando à torta direita A gente teve o caso recente do Yoda que foi banido simplesmente por falar a palavra Megazord Olha só, o cara falou Megazord e foi banido Enquanto a gente vê casos de mulheres que ficam, né, dando vodka pro gato, pagando peitinho, ficando pelada Não acontece nada A injustiça da Twitch tá tomando proporções absurdas Não tem mais limites eles, eles tão passando de todos os limites Inclusive, recentemente a gente trouxe um vídeo da Central falando que a Twitch passou de todos os limites E cara, parece que não é só a gente que não tá aguentando não, viu? A gringa também não tá mais aguentando as coisas que estão acontecendo E agora, streamers da gringa estão revoltados com a discriminação que tá rolando na plataforma A galera que falou com vocês é online da Central E agora, eu acho que nós vamos passar pra vocês essa notícia E essa atualização desse caso desse conselho de segurança e consultoria da Twitch Lembra que a gente trouxe recentemente um vídeo falando disso? Então, parece que não é só a gente que não tá aguentando não, viu? Parece que os streamers também estão se revoltando e se rebeliando contra a situação toda E demandando o que? Mudança e justiça Que é isso que a gente precisa no momento Sim, e eu sou totalmente a favor do que eles estão falando Dá pra entender completamente essas críticas Porque você pega um conselho feito pela Twitch Escolhendo a dedo pela Twitch Pessoas que, teoricamente, eles confiam E acham que fazem um bom trabalho Que possam, né, fazer um bom trabalho ali na frente dessa consultoria Só que daí você vê essa pessoa Ela faz discriminação na live dela Fala coisas absurdas E, tipo assim, é exatamente o que deveria ser contra As pessoas deveriam, tipo, ser tratadas iguais E uma pessoa que tá lá na frente Que vai fazer parte disso Tá falando coisas absurdas Então, assim, é totalmente compreensível essas críticas A gente vai mostrar quem tá fazendo isso Quem tá falando E debater sobre tudo isso, né? Exato Então nós vamos passar todas as informações pra vocês Vocês vão ficar cientes de tudo que rolou Mas antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um a meio-dia Outras sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E galera, recentemente a gente trouxe um vídeo pra vocês Eu recomendo que vocês assistam Pra vocês entenderem tudo que tá acontecendo Também é um vídeo ótimo Que a Twitch passou de todos os limites E naquele vídeo a gente trouxe pra vocês as novidades Do conselho consultivo de segurança da Twitch A Twitch agora trazendo essa proposta Que eles vão ter um conselho, né? De diversos streamers Que a mando da Twitch vão estar lá Pra poder falar sobre segurança, plataforma Moderar as coisas melhor Enfim, eles vão ser os porta-vozes da Twitch Pra poder regular a plataforma Como eu falei, a plataforma tá uma desgraça, né? Tem galera sendo banida torta e direita Sem o menor motivo Tem galera que deveria ser banida Não tá sendo banida Mano, tá uma desgraça, né? Tá totalmente injusta a situação E a gente precisa de ordem Então quando a gente vê essa notícia Todo mundo ficou feliz Até o Yoda, né? Que tinha sido banido por falar Megazord Postou que tava feliz Que agora as coisas iam melhorar e tal Só que aquela coisa, né? A gente pensava que ia melhorar Mas parece que só mudou pra pior Veja bem Um dos membros desse conselho É a streamer Ferociously Steff Ela se diz como Abre aspas Uma adorável e feroz Garota cervo trans Ela é basicamente Uma garota trans Que acredita fielmente Que é um cervo, né? Ela já disse na stream que gosta De sair no quintal pra comer grama Ela Tem Deergasms Que são cervogasmos Tipo orgasmos De cervo Quando alguém fica Coçando o chifre Fake dela Mano, enfim, né? Essas coisas Mas o que realmente Tá revoltando a galera Não é o fato Dessa pessoa ser desse jeito Não é o fato Dela ser assim É o fato Das coisas absurdas Que ela falou Então ela já falou Coisas absurdas como Todos os chats de voz De todos os videogames Deveriam ser removidos Por quê? Porque tem pessoas Que sofrem assédio Que sofrem xingamentos Dos chats de voz Tá ligado? Então é simples Algumas pessoas Sofrem com a toxicidade Dos chats de voz Dos jogos Logo todos os jogos Deveriam remover O seu chat de voz Zero Sentido Zero Sentido Ela também virou e falou Que apenas mulheres E minorias Sofrem com toxicidade Na internet Que outras pessoas Brancos, héteros Não tem o direito De falar Eu não preciso nem dizer Que Como diz aqui o título É discriminação Ah, e sem falar É claro Do discurso fantástico Dela falando Que tem muito gamer Que é supremacista branco Falando que gamers São supremacistas brancos E que isto É um fato Então assim Depois que ela virou E me soltou essa Depois que ela me virou E falou de supremacista Brancos No mundo dos games Me falou todas essas coisas É claro que os outros streamers Não iam ficar felizes Pra começar aqui Ela deveria estar ali Pra moderar E impedir coisas assim Funcionassem, né Impedir que coisas assim Rolassem na plataforma E ela faz isso, né Porque ela vira e fala Não, porque o mundo dos games Gamer é tudo supremacista branco Mano, imagina se fosse o contrário Imagina se fosse alguém Falando isso sobre negros Ou falando isso sobre Pessoas trans Porque ela é trans E se fosse sobre ela, né Ah, é foda, né, mano Tem um monte de trans aí No mundo dos games Que é uma porcaria Já pensou se alguém Falasse uma coisa dessa? Ia ser o quê? Ban na hora Entendeu? Só que É aquela coisa Por ser com brancos Por ser com homens É privilegiado Então você não tem direito de fala Então assim É claro que esse discurso não colou E é claro que tá todo mundo revoltado Por quê? Não é porque Ai, você foi privilegiado Ai, você nunca sofreu com isso na sua vida Você não tem uma carga histórica Não é por causa que não teve carga histórica Que tal que você ficar lá E discriminando brancos Você ficar indo lá e discriminando homens Você ficar lá e discriminando héteros Mano, é você tentar justificar um erro Com o erro do passado Qual o sentido disso, mano? Eu não aguento mais entrar na internet E ver gente falando disso Ai, não existe racismo Não existe preconceito contra branco Porque não tem carga histórica Mano, mas aí por causa disso Dá cheque branco Pra você poder fazer o que você quiser E xingar um branco E xingar um hétero E xingar um homem E tá de boas Pra mim não tá Eu não aguento isso, mano Eu acredito em igualdade e justiça Mas tá foda, viu? É aquela coisa, né? Inversão de valores hoje em dia, né? Porque você fez alguma coisa no passado As pessoas de tal grupo Sofreu no passado Agora parece que eles têm carta branca Pra fazer a mesma coisa Com quem foi os opressores, tá ligado? Só que isso não existe É Eu acho que chegou num ponto De que quando foi estipulado Que todos são iguais Perante a lei E todos vão ser julgados Pelas suas ações E não pela sua cor de pele Isso deveria ter terminado Né? Porque homem é igual mulher Se mulheres sofrem A gente tem que se unir E lutar contra As mulheres que estão sofrendo E não fazer homens Sofrerem iguais elas A gente tem que terminar Com todos os tipos de preconceito E uma pessoa que tá à frente Dessa consultoria Nesse grupinho Que eles fizeram da Twitch Ela tinha que tá dando Um bom exemplo E ela chega em live E fala sobre supremacistas brancos Gamer supremacistas Falar sobre Ah não Os homens brancos Né? Cis Estão reclamando Que o chat É fundamental Pro jogo competitivo Mano É óbvio que é importante E ainda ela diz assim Me conte então Como vamos resolver A misoginia sistêmica E tudo ficará bem Então tipo Ela tá querendo dizer que Enquanto não resolver O problema Com a A misoginia Que tem nos games De algumas pessoas Que xingam mulheres Nos jogos Ela quer banir todo mundo Então ninguém pode jogar Enquanto não resolver esse problema Ela quer resolver uma coisa Que ela acredita Tirando de todo mundo Algo que é crucial No mundo dos games Então assim Não faz o menor sentido O discurso dela Ela tá fazendo isso Sendo uma pessoa influente Agora porque Como a Twitch botou ela lá Agora ela é uma pessoa influente O que ela fala aqui É importante de saber né Porque ela é da consultoria Então assim cara Sinceramente velho Parece uma palhaçada isso aqui Parece piada velho A gente até disse no vídeo passado A gente não vai julgar ela De forma alguma Pelo que ela quer ser Se ela quer ser um servo Quer ser um viado Que come grama Saltita no quintal dela O problema é dela Se fosse homem Se fosse mulher Agora tem que dizer também Se for servo Então a gente não vai julgar isso Mas as coisas que ela fala Não faz sentido E a gente não pode apoiar isso E tem até um streamer Muito grande Que falou sobre isso né Que é o cara Que tem mais de 1 milhão e 300 seguidores Na Twitch Que é o Asmogold E foi lindo o que ele disse Mostra aí Exato Ele falou umas grandes verdades Porque muitos streamers Estão revoltados com isso Estão se rebelando contra isso Devido à injustiça né Não é pra acontecer Discriminação em nenhum dos lados Ela não tá dando um bom exemplo Então o Asmogold Esse que é um streamer Focado em World of Warcraft Soltou umas boas verdades E a galera tava falando Bastante disso Em uma stream recente Ele falou né Sobre esses padrões duplos Que a Twitch tá aceitando Colocando essa Ferociously slap Como né Membro do conselho Ele disse em live stream Because you're afraid Of getting banned It's ridiculous And at the same time This person can say Negative things About white people And it's fine If I said that About black people Or about trans people I would be banned I would be gone Off the platform But they do it And it's completely okay And Twitch accepts it It's the emperor's new clothes And everybody is afraid To say what's fucking obvious That's all there is to it It's wrong If you had replaced that What she said With any other group of people If me XQC Soda Summit Lyric Any other streamer Had said that We would have been Off the platform In a fucking second Oh jeez Am I wrong Meus amigos Eu faço das palavras Do Asmongol Das minhas palavras Onde já se viu Tá ligado Tipo o cara me falar Uma coisa dessas Tá ligado Vai me dizer que é certo Cadê o exemplo Mano Cadê o exemplo Ele falou tudo Se ele tivesse Se essa pessoa Tivesse soltado a mesma frase Só que com negros Com trans Com qualquer outro tipo De pessoa Era ban na hora Meu amigo Era ban na hora É isso que eu fico puto Hoje em dia Porque assim A gente sempre fala Não Que vamos A gente quer que todos Sejam iguais Não sei o que E aí a gente chega E fala Não mas Você tá falando aí Que homens são lixos Tá mas Pode xingar o homem de lixo Porque homem é Ah se eu acho Então é Ah não Eu vou falar aqui de brancos Porque brancos Tem privilégios Não vou falar de homens Porque homens são privilegiados Por que cara Não faz o menor sentido Vocês não Não botam a mão na consciência Se as pessoas Defendessem mesmo Direitos iguais Nunca que alguém Ia falar sobre Homem Branco Cis E usar isso Como forma pejorativa Ai Olha lá o branco Reclamando Olha lá o homem Reclamando Mano É óbvio que vai reclamar Homem é uma pessoa Tá ligado É um ser humano Assim como uma mulher Por que vocês podem reclamar E a gente não Entendeu Isso é inversão de valores Cara Isso que eu fico puto Hoje em dia Exatamente Inversão de valores E me irrita Por que Se eu tô na rua E eu vejo um amigo Negro meu Sofrendo racismo Eu vou lá correr Pra defender ele Eu vou ficar puto Com o cara Que tá falando Uma merda dessas E eu vou brigar Com o cara Agora Se alguém tá fazendo Racismo comigo Alguém vai me defender White Não Os cara vira e fala Tadinho do branco Tadinho do privilegiado Caralho mano A gente devia tá lutando Pra ninguém passar Por nenhum tipo De preconceito Caralho Povo burro mano Povo idiota Mesma coisa com sexo mano Tá ligado A mesma coisa com sexo Se eu estou andando na rua E vejo alguém LGBT Sofrendo qualquer tipo De preconceito Algum tipo de homofobia É claro que eu vou ficar puto É claro que eu vou defender Mas e o hétero Aí dane-se Mas e o hétero O hétero foda-se né Coitado do hétero O hétero é tão privilegiado É que nem com assédio né Aí o cara tá fazendo Cometendo assédio com a mina Aí todo mundo defende Mas aí tu vê uma mina Cometendo assédio no cara Aí o cara é viado Porque ele não tá querendo a mina É isso O cara é frouxo O cara não é homem de verdade Tá vendo cara Por que que vocês não Deixam de ser hipócritas E defendem os dois lados Por que que sempre tem que ser um lado Por que que o lado Que sofreu mais Que sofre mais Tem que poder Dar carta branca Pra esse grupo Fazer o que quer Não existe isso Não existe E eu nunca vou defender isso Nunca Porque o que a gente preza É o que é igualdade Não tem igualdade de direitos E igualdade de deveres Não tem essa Até porque Como ele mesmo falou No clipe Ele fala né Que streamers como XQC Summit LRQ Se eles tivessem falado Coisas semelhantes Era ban instantâneo Meu amigo Qualquer tipo de Julgamento Né Ou perspectiva Baseada em raça É ban Na Twitch na hora É ban Nessas plataformas na hora Mas né Por ser contra um branco Tá de boas Mano Já falei velho Ninguém tá tirando O histórico Que negros sempre sofreram mais Que LGBT Sempre sofreram mais Isso é lógico né Ninguém tá negando Isso é lógico Sabe Só que a questão é Tá todo mundo trabalhando Pra que não aconteça mais isso Então se não pode acontecer Então se não pode acontecer de um lado Também não pode acontecer Do outro O que a gente fica puto É ver que a gente tem inversão De valores Não é pra ter inversão De valores É pra parar com essa porra Em ambos os lados É difícil mano Não é Então pelo amor de Deus Vamos colocar a mão na consciência E vamos impedir que coisas assim Aconteçam Porque na boa Isso daqui não vai levar A lugar nenhum Isso daqui não vai levar A nenhum lugar Em que a gente Fica realmente Todo mundo de boas Todo mundo sendo respeitado Vai acontecer o seguinte Tinha preconceito com o negro antes Agora o preconceito vai ser contra o branco É isso A gente vai inverter mesmo Tá errado mano Não tem que ter preconceito com ninguém E eu vou repetir o que eu disse no último vídeo Existe mais de 200 300 400 Mil streamers Com mais capacidade Pra dar consultoria Do que ela aí Então eu espero que a Twitch Tome alguma providência né Porque isso precisa Uma pessoa dessa não pode estar à frente De decisões importantes De uma plataforma gigantesca Que é a maior plataforma De streaming de jogos Da atualidade De maneira alguma velho Uma pessoa que tá ali O mínimo que tem que fazer É dar exemplo E claramente O único exemplo que a gente viu aqui É um exemplo negativo Então honestamente Quero saber a opinião de vocês Em relação a isso Quero saber se vocês também Estão cientes Dessas perspectivas Desses streamers E se vocês acham Que vai haver alguma mudança Porque do jeito que tá indo galera Muitos streamers estão falando disso E honestamente Eu sou prezo por uma mudança Porque na boa Nem quando a Twitch Tenta fazer uma coisa positiva Ela vai lá e consegue Cagar a situação toda É surpreendente Olha De qualquer maneira Deixe a sua opinião nos comentários Bora debater sobre isso E não esqueça também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Para não perder nenhuma novidade Aqui da Central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu Tchau 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 Tchau